Vereadores e integrantes do Executivo Municipal de Pato Branco estiveram na sala de reuniões do Legislativo para a elaboração de projetos complementares que antecedem as obras de ampliação do Aeroporto Regional de Pato Branco. Um representante da empresa que está realizando os projetos fez uma apresentação do andamento dos trabalhos. Estivemos aqui na Câmara de Vereadores atendendo a um convite do Legislativo que também convidou o representante da empresa Paralelo Engenharia responsável pelos projetos complementares para a ampliação do Aeroporto Regional de Pato Branco. O município de Pato Branco, com a sua estrutura, está fazendo parte desses projetos. Algumas competências são bastante específicas. Ar-condicionado, eletrônica, elétrica, tanto para o terminal de passageiros como para o pátio de aeronaves e para a pista de taxiamento de aeronaves. Neste projeto que deverá ser entregue no mês de setembro é dividido por três camadas. No fim, tornará um só. O Aeroporto Regional, o professor Juvenal Loureiro Cardoso de Pato Branco, nas mudanças que ocorrerá neste projeto, está, por exemplo, a área de embarque e desembarque. Esta que você vê, que hoje tem aproximadamente mil metros quadrados de área construída. O novo projeto terá uma área maior, de seis mil metros quadrados. Ao final de setembro, nós teremos esse projeto totalmente concebido em BIM, fácil de mostrar, fácil de observar. E o que acontece? Esse projeto, por uma decisão da prefeitura, ele já foi licitado em modelagem BIM, cuja intenção é que você tenha todos os quantitativos reais, todo o planejamento de obra, não vai ter retrabalho, possivelmente não teria aditivos por modificações de projeto, totalmente compatibilizado. Então, a ideia da prefeitura é essa. Nós somos assim, nos sentimos honrados de poder participar e agora nós estamos na fase final, que é a junção e o detalhamento de todas as disciplinas, as que foram contratadas conosco, junto com as da prefeitura, para chegar no custo final da obra. O engenheiro considera o aeroporto de Pato Branco atingindo um novo patamar após as obras concluídas. Essa é a realidade, né? Então, a prefeitura, para atender uma necessidade da região e do povo de Pato Branco, eles estão transformando um terminal de passageiros em um aeroporto que é menor num aeroporto maior, com um terminal de passageiros mais moderno, com uma maior área e eles vão ter uma capacidade de circular muito mais pessoas e transporte de cargas, aviões maiores. Então, a ideia é essa e ele vai mudar o patamar da região e o aeroporto vai fazer, vai ajudar isso a acontecer nessa região próxima e na cidade de Pato Branco. O projeto deverá ser entregue no formato BIM, que significa modelagem da informação da construção, um conjunto de informações geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de um edifício no modelo virtual, que não é constituído apenas de geometria e texturas para efeito de visualização. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco considera o modelo positivo. O próprio edital de licitação já previa a utilização da metodologia BIM, ou seja, toda a parte quantitativa desses projetos de elétrica, eletrônica, enfim, que foram apresentados aqui, possibilitarão uma agilidade, uma celeridade muito grande ao município no momento de quantificar os itens que deverão ser licitados para a execução da obra. Próximo passo, então, receber os projetos, compatibilizar com os do município e partir para a licitação da construção do terminal de passageiros.